Pai, não tô na área que o senhor queria Mãe, lembra que eu disse que conseguiria Minha vitória não é saber que eu tenho grana E sim reconhecer que sem Deus não aconteceria Se precisasse eu Faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo, mano Se precisasse eu Faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo Gratidão, integridade, honestidade Papo reto e só visão Eu sei que toda glória vai ser dada a Deus Mas não posso esquecer daqueles que me deu a mão Daqueles, porque foi mais de um Sem eles, lugar nenhum E se tu não concorda é porque a minha vivência é outra Essa é a minha vida, é louca e fora do comum